Hum, olha só quem tá aí. Oi, tudo bem? Melhor agora. Tá bonita, hein? Continua de mal comigo? Imagina. Tchau, Pedro. É assim que você se sente quando descobre a Renner. Ah, o gostinho de encontrar tantos estilos de roupas e achar o que mais combina com você. Você tem seu estilo. A Renner tem todos.